O que eu faço com essas pessoas que sempre me julgam porque eu sou assim Eu tenho não, por isso que só falam, 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 falam de mim Cabeça erguida pensando pra frente, ganhando com o pescoço reluzente Eu não sei mais o que fazer, minha conquista é vencer Olho pra cima, acredito, confio, é se lançar agora o resto é vencer Estou pequeno perto de um Deus que sempre quer me ver crescer Estou em outro patamar, quer mais um hit, é só piscar Agora eu só tô crescendo, a noite agora tá batendo Sou pacha preta na vida, agora é só conquistar Sim, tentaram matar os meus sonhos, sufocando o meu coração Mas sem quem tenho crido e ele nunca deixou de estender sua mão Mano, eu não tô sozinho, Jesus tá comigo No momento de dor ele foi meu abrir Debaixo de suas asas tem um esconderijo O que está não é fácil, mas nele eu consigo É ele quem me chama, me dizem do fim Segura nas minhas mãos que eu te levo ao fim Sou vida, sou verdade e sim, eu sou caminho Eu quem sou da tua vida, tu não tá sozinho Hoje eu chego a lugares que eu nunca imaginei A luta foi difícil sim, muito eu chorei Mas feliz é o coração cujo senhor é rei E hoje eu sei que muitos falam sim Mas sabem que no fim sim, a vitória é garantida Amigo, eles querem meu fim Falam, 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 falam de mim Mas não tô nem aí Acho melhor admirar a vista Meu Deus na vida, eu sou na pista Pra quem duvida, hoje terão que ver mais uma conquista Eu em outro patamar Quer mais um ritmo, é só piscar Agora eu só tô crescendo A vida agora tá batendo Sou faixa preta na vida Agora é só conquistar Agora é só conquistar Agora é só conquistar É só conquistar É só conquistar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal